A Kawane tem seis anos e é muito esperta e comunicativa. Ela está no primeiro ano do ensino fundamental e já escreve algumas palavras. Entre elas, a mais difícil é o próprio nome, que ela sabe até só letrar. K-A-W-A-N-N-Y A carinha de quem acabou de acordar não diminui a simpatia da pequena que nasceu em Campo Grande e hoje mora em Culturama, distrito de Fátima do Sul. Como toda criança normal e sadia, Kawane passa os dias entre estudos e brincadeiras. Brinco, estudo, ando de bicicleta. A Kawane nasceu com polidactilia, ou seja, ela tem um dedo a mais na mãozinha esquerda e uma formação semelhante na direita, algo que a incomoda bastante. Trabalho. A Bruna, mãe da Kawane, conta que desde o primeiro ano de vida da filha vem lutando para conseguir uma cirurgia reparadora para a filha, mas sem sucesso. É uma cirurgia estética, então não tem risco, não é grave. Aí tudo que é grave, que eles acham que é grave, eles passam na frente dela. É estético sim, só que para ela, ela sofre por causa disso. Bruna é dona de casa e o marido dela trabalha com os serviços gerais em Culturama. Eles não têm condições financeiras de pagar pela cirurgia da filha. Por causa da diferença nas mãos, a menina já começou a sofrer bullying na escola. Ela falou também que eu sou louca e quando eu fiquei passando, elas ficaram correndo de mim. A mãe pede ajuda para acabar com o sofrimento que atinge toda a família. Ela chega em casa chorando, fala que não quer ir para a escola, porque não fala no dedinho dela. Tem crianças que não querem brincar com ela. Eu sofro junto com ela, né? Eu que fico com ela diariamente, então eu sei o quanto ela sofre por causa disso.